O governo enviou hoje ao Congresso Nacional a reforma administrativa. A PEC, Proposta de Emenda à Constituição, vai alterar a organização de servidores, mas não valerá para militares, magistrados, promotores e parlamentares. Os detalhes foram apresentados em coletiva virtual com técnicos do Ministério da Economia. A reforma administrativa é vista pela equipe econômica como essencial para modernizar a máquina pública e cortar gastos com o pessoal. Por ser uma proposta de emenda à Constituição, o pacote deve tramitar em regime de urgência no Congresso. Mas, para virar lei de fato, precisará ser aprovado em dois turnos na Câmara e em outros dois no Senado. Entre as propostas, está o fim da estabilidade para parte dos novos servidores. Atualmente, todo servidor só pode ser demitido se condenado sem possibilidade de recurso ou se cometer infração disciplinar. A estabilidade dos que já ingressaram continua e os vencimentos não seriam reduzidos. Seriam criados ainda cinco grupos de servidores cujas categorias ainda serão definidas. Alguns deles poderiam ser demitidos em momento de cortes de gastos, por exemplo. O texto também propõe que o presidente da República possa extinguir órgãos públicos, funções e gratificações via decreto, algo que atualmente só pode ocorrer por meio da aprovação de projeto de lei. Se esse trecho for aprovado, o presidente ganha poder. Outra alteração seria o fim de benefícios, como licença-prêmio e a aposentadoria compulsória, que é quando o servidor deixa de trabalhar, mas continua recebendo. Adicionais por tempo de serviço também seriam eliminados. A reforma vale para todos os futuros servidores dos poderes executivo, judiciário e legislativo das três esferas, União, Estados e Municípios. As medidas, no entanto, não valem para um grupo importante que continuaria recebendo os benefícios. Militares, magistrados, promotores e parlamentares, por exemplo. De acordo com o governo, estes servidores têm regras distintas dos servidores comuns. São as chamadas carreiras de Estado. Segundo o governo, ainda não é possível prever quanto de economia seria gerada com a reforma, pois isso dependeria de variáveis como a recomposição da força de trabalho. Atualmente, os gastos com servidores no Brasil é o dobro das despesas com educação e três vezes e meia mais que os custos com saúde. Nós tivemos um dado de 13,6% do PIB em 2018 e 13,7% do PIB em 2019, ou seja, 0,1% de crescimento nos últimos dois anos. Mas em 2012, por exemplo, esse gasto era da ordem de 12% do PIB. Então, foi 1,5% de crescimento nos últimos sete anos, aproximadamente. E no comparativo com outros países, especialmente se a gente comparar com a União Europeia, média 9,9% de comprometimento do PIB com despesa de pessoal. Estados Unidos, 9,5%. Então, nós estamos também muito distantes de referências internacionais em relação a esse comprometimento. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, classificou como boa a proposta de reforma administrativa apresentada pelo governo e disse que está na hora de o serviço público também ter um olhar sobre produtividade. Senadores também comentaram. Os oposicionistas disseram que a iniciativa aprofunda as desigualdades e criminaliza servidores. E os demais parlamentares defenderam a necessidade de correção e distorções na administração pública. Obrigado. Obrigado. Obrigado.